Música Vou esperar agora, porque já lançou uma palavra, né? Agora vou discutindo aí pra ver o que vai ser, entender, né? Pegue, tchau e pronto. Música É apenas pro Guarani, agora se fizer, eu vou pra Assunção. Música Vamos lá, São Vítor, São Vítor, vamos chamar São Vítor agora, vamos chamar a vela. Vamos, vamos, São Vítor? Vamos, São Vítor. Música Música Lançou uma palavra, né? Agora vamos, vamos, continua aí pra ver o que vai ser, entender, né? Pegue, tchau e pronto. Música 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 Pênalti, e aí? Opa, vai, vai. Música 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 Música